Queridos amigos e irmãos, continuamos a nossa reflexão sobre a nova paróquia, Comunidade de Comunidades. A comunidade é a casa do pão. A igreja se nutre com o pão do corpo de Cristo. Na Eucaristia se estabelecem as novas relações que o Evangelho propõe a partir da filiação divina que o cristão recebe do Pai em Cristo. A fraternidade é a expressão da comunhão com Deus que se estende na comunhão com os irmãos e as irmãs. Jesus nos atrai para si e nos faz entrar em seu dinamismo em relação a Deus e ao próximo. A Eucaristia é fonte inesgotável da vocação cristã e do seu impulso missionário. A partir da Eucaristia, cada paróquia chegará a concretizar com sinais solidários o seu compromisso social pela prática da caridade. O Deus, que caminhou no deserto com o povo de Israel, fez a sua morada entre nós. Mostrou-se solidário conosco. Fez-se um de nós. Nasceu em Belém, a casa do pão. Peregrinou pelas estradas da Galileia e da Judeia. A igreja, morada de Deus, casa do pão, precisa, como seu Senhor, acolher os peregrinos, oferecer pão aos que têm fome, dizer uma palavra significativa para os que estão em busca de um sentido para a vida. A comunidade cristã vive da Eucaristia. A fé da igreja é essencialmente fé eucarística e alimenta-se de modo particular à mesa da Eucaristia. A fé e os sacramentos são dois aspectos complementares da vida eclesial. Igualmente, o é a Eucaristia que une a comunidade pelo Espírito Santo em Cristo para chegar ao Pai. É significativo o modo como a oração eucarística segunda, ao invocar o paráclito, formula a prece pela unidade da igreja, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. A igreja é a casa da caridade. Na palavra e na Eucaristia, o cristão, nova criatura pelo batismo, vive numa nova dimensão na relação com Deus e com o próximo. A dimensão do amor como ágape. Jesus disse, A amizade é o paradigma de todo o relacionamento de Jesus com os discípulos e de Deus com a humanidade. Diante do pecado da humanidade, Deus não se torna seu inimigo, mas pela encarnação de Jesus Cristo, se revela como o Deus conosco, que em Jesus se faz amigo e irmão. A igreja é a comunidade santa, porque nela se vive o amor. Deus oferece-nos em seu Filho Jesus a graça de sermos filhos e filhas adotivos, chamados, portanto, à santidade, que é a vida de união com Deus. E a partir daí, vida de união com os irmãos e as irmãs e com toda a criação. Na Bíblia, a palavra amizade se refere ao amor. O próprio Senhor disse que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Amizade torna-se, então, expressão do ágape, que é o centro da caridade cristã. Essa amizade se traduz em compaixão pelos que sofrem. Assim nasce a missão. O Deus amigo convoca a humanidade para derrubar as barreiras que impedem a fraternidade evangélica. Podemos ver como é que está a paróquia hoje. A paróquia hoje é um instrumento importante para a construção da identidade cristã. É o lugar onde o cristianismo se torna visível em nossa cultura e história. É verdade que a origem da paróquia é marcada por um contexto cultural muito diferente do atual. Por isso, muitos aspectos precisam ser revistos diante das mudanças. Mas a intuição original permanece com seu valor. Todos, contudo, percebem que a paróquia está desafiada a se renovar diante das aceleradas mudanças de nosso tempo. Desviar-se dessa tarefa é uma atitude impensável para quem é discípulo e missionário de Jesus Cristo. A época atual nos desafia a rever a nossa ação evangelizadora e pastoral paroquial em vista da urgência de uma nova evangelização. O que nos interessa principalmente é a compreensão de duas ideias. A paróquia como casa de cristãos, onde se faz a experiência comum de seguir Jesus Cristo. E, sendo instância de acolhimento, a paróquia se torna o espaço para receber diferentes pessoas com suas buscas e vivências que pretendem seguir o caminho da vida cristã. Enquanto o espaço da comunidade, ela reúne esses cristãos em grupos que se comprometem em viver o evangelho de forma comunitária. Aqui o sentido da comunhão é indispensável. Não se trata, portanto, de uma comunidade sociológica, organizada, reunida, mas de um grupo que, a partir da fé, tem profunda comunhão com Deus e entre si, fundamento de toda a experiência cristã e eclesial. Afinal, a comunhão eclesial, embora possua sempre uma dimensão universal, encontra a sua expressão mais imediata e visível na paróquia. Esta é a última localização da igreja. É, em certo sentido, a própria igreja que vive no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. Enfim, procurando definir o que é paróquia, nós podemos dizer que ela é o próprio mistério da igreja presente e operante nela. Embora, às vezes, pobre em pessoas e em meios, e outras vezes dispersa em territórios vastíssimos, ou quase desaparecida no meio de bairros modernos, populosos, caóticos, A paróquia não é principalmente uma estrutura, um território, um edifício, mas é, sobretudo, a família de Deus. Como uma fraternidade animada pelo espírito de unidade, é uma casa de família, fraterna e acolhedora. É a comunidade de fiéis. De igual modo, é bom reafirmar que, teologicamente, o fundamento da paróquia é a palavra de Jesus Cristo, a Eucaristia, estabelecendo, assim, os vínculos de comunhão entre os fiéis. E tudo isso remete à missão de testemunhar na caridade a verdade professada. Não podemos esquecer o novo contexto e os grandes desafios que se apresentam à vida da paróquia. Sobre isso teremos que falar, não só neste programa, mas também no próximo. O discípulo missionário sabe que, para poder efetivamente anunciar o Evangelho, deve conhecer a realidade à sua volta e, nela, mergulhar com o olhar da fé em atitude de profundo discernimento. Nós precisamos analisar a realidade atual e sabemos que esta realidade não é simples. Ela é sempre mais complexa do que podemos imaginar. A dificuldade de compreender o mundo no qual vivemos exige atitude de diálogo, como fez o Conselho Vaticano II, identificando alegrias e tristezas e esperanças e angústias que marcam o nosso tempo e afetam a vida das paróquias e de suas comunidades. Deus abençoe as nossas paróquias, as nossas comunidades e nos torne capazes desta conversão pastoral tão desejada pelo documento de Aparecida. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.